Cânticos 1 Cântico dos Cânticos de Salomão Ah, se ele me beijasses e sua boca me cobrisse de beijos! Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave e seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam? Leve-me com você, vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com toda razão você é amado. Estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Escura como as tendas de Kedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém não pude cuidar. Conte-me você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Se eu não o souber, serei como uma mulher coberta com véu, junto aos rebanhos dos seus amigos. Se você é a mais linda das mulheres, se você não o sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço como os colares de joias. Faremos para você brincos de ouro com incrustações de prata. Enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de rena das vinhas de engede. Como você é linda, minha querida! Ah, como você é linda! Seus olhos são pombas! Como você é belo, meu amado! Ah, como é encantador! Perdejante é o nosso leito! De cedro são as vigas da nossa casa e de cimpreste os caibros do nosso telhado. Cânticos 2 Sou uma flor de sarom, um lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Como uma macieira entre as árvores da floresta é meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me a sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. Por favor, sustente-me com passas, revigore-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um servo novo. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu, eu sou dele, ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompam o dia e fujam as sombras, seja como a gazela ou como o servo novo, nas colinas escarpadas. Cânticos 3 A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei por suas ruas e praças, buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu procurei, mas não o encontrei. As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir, até que o trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. O que vem subindo do deserto como uma coluna de fumaça perfumada com mirra e incenso, com o extrato de todas as especiarias dos mercadores? Vejam, é a liteira de Salomão. Escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel, todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra, cada um com a sua espada preparado para enfrentar os pavores da noite. O rei Salomão fez para si uma liteira, ele a fez com madeira do Líbano. Suas traves, suas traves ele fez de prata, seu teto de ouro. Seu banco foi estofado em púrpura, seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa, a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se alegrou. Cânticos 4 Como você é linda, minha querida, ah, como você é linda! Seus olhos, por trás do véu, são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do Monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosqueadas que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. Suas faces, por trás do véu, são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados mil escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus dois seios são como filhotes de servo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à coluna do incenso. Você é toda linda, minha querida, e você não há defeito algum. Venha do líbano comigo, minha noiva, venha do líbano comigo. Desça do alto da Aimana, do topo de Senir, do alto de Hermon, das covas dos leões e das tocas dos leopardos nas montanhas. Você fez despertar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez despertar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos, com flores de ena e nardo, nardo e alçafrão, cálamo, canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. Acorde, vento norte, venha, vento sul, soprem em meu jardim para que sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Cântico 5 Entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva. Ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo e o meu mel. Bebi o meu vinho e o meu leite. Comam, amigos. Bebam quanto puderem, ó amados. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra minha porta, minha irmã. Minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Já tirei a túnica? Terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés? Terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão. Por uma abertura de tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaí de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. As sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram o meu panto. E tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Se encontrarem o meu amado, o que dirão a ele? Diga-lhe que estou doente de amor. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Ó você, das mulheres a mais linda. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Pra você nos obrigar a tal promessa? O meu amado tem a pele bronzeada. Ele se destaca entre dez mil. Sua cabeça é como ouro. O ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira. São negros como corvo. Seus olhos são como pombas junto aos regatos de água lavados em leite, encrustados como joias. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Seus braços são cilindros de ouro com berilo neles engastado. Seu tronco é como marfim polido adornado de safiras. Suas pernas são colunas de mármore firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Esse é meu amado. Esse é meu querido. Ó mulheres de Jerusalém. Cântico 6 Para onde foi o seu amado? Ó mais linda das mulheres! Diga-nos para onde foi o seu amado? E o procuraremos com você. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar e colher lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Lhe descansa entre os lírios. Minha querida, você é linda como Tirza, bela como Jerusalém, admirável como um exército e suas bandeiras. Desvide em mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que descem de gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par. Não há nenhuma sem crias. Suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas e um número sem fim de virgens, mas ela é única, a minha pomba, minha mulher ideal. Ela é a filha favorita de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Quando outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. Quem é essa que aparece como o arvorecer? Bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército e suas bandeiras, desce ao bosque das nogueiras para ver os renovos no vale, para ver se as videiras tinham brotado e se as romãs estavam em flor. Antes que eu percebesse, você me colocou entre as carruagens com um príncipe ao meu lado. Volte, volte, Sulamita. Volte, volte. Volte, volte. para que a contemplemos. Por que vocês querem contemplar a Sulamita como na dança de Imá-Naim? Cânticos 7 Como são lindos os seus pés calçados com sandálias, ó filha do príncipe! As curvas de suas coxas são como joias, obras das mãos de um artífice. Seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta o vinho de boa mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Seus seios são como dois filhotes de corça, gêmeos de uma gazela. Seu pescoço é como uma torre de marfim. Seus olhos são como os açudes de Esbom. Junto à porta de Bat-Rabim. Seu nariz é como a torre do Líbano voltada para Damasco. Sua cabeça eleva-se como o Monte Carmelo. Seus cabelos soltos têm reflexos de púrpura. O rei caiu prisioneiro das suas ondas. Como você é linda! Como você me agrada! Ó meu amor e suas delícias! Seu porte é como o da palmeira, e os seus seios como cachos de frutos. Eu disse, subirei a palmeira, e me apossarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira, o aroma da sua respiração como maçãs, e a sua boca como o melhor vinho. Vinho que flui suavemente para o meu amado, escorrendo suavemente sobre os lábios de quem já vai adormecendo. Eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo. Passemos a noite nos povoados. Vamos cedo para as vinhas, para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram, e se as romãs estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e a nossa porta a todo tipo de frutos finos, secos e frescos. Cânticos 8 Há quem dera você fosse meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe. Então, se eu o encontrasse fora de casa, eu beijaria, e ninguém me desprezaria. Eu o conduziria e o traria à casa de minha mãe, e você me ensinaria. Eu lhe daria vinho aromatizado para beber, o néctar das minhas romãs. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Quem vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Debaixo da madeira eu o despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores aquela que o deu à luz. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço. Pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas de fogo. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com a nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios são as suas torres. Assim me tornei aos olhos dele, como alguém que inspira a paz. Salomão possuía uma vinha em Baal Ramon. Ele entregou sua vinha a arrendatários. Cada um devia trazer, pelos frutos da vinha, doze quilos de prata. Quanto à minha própria vinha, essa está em meu poder. Os doze quilos de prata são para você, ó Salomão. E os dois quilos e meio são para os que tomaram conta dos seus frutos. Você que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la. Deixe-me ouvir a sua voz. Vinha depressa, meu amado, e seja como uma gazela, ou como um servo novo, saltando sobre os montes, cobertos de especiarias. Legenda Adriana Zanotto